Música Legal aqui, Galpa Sério, Jornal dos Pocais É o Toquinho Super Show, vem Quem te passará assim por mim Tu não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Porta é para o céu você olhar Perder você no ar A certeza de um amor E me achar o nada Com alguém sem carinho Eu me sinto sozinho Eu que a palavra é sorrida Voa na júlia Voa na júlia Voa na júlia Você sempre nota Quando tudo me passa Bloco do Asselho, Jornal do Falcai Daqui, pré-carnaval Bloquinho Super Chope Animando aí Esse domingão, pré-carnaval Dentro do meu povo Você vai Vem, Vão, Vão! Vão, Vão! Vão, Vão, Vão! Vão, Vão, Vão! Joga pra cima, Vão! Bloco do Asselho, Jornal do Falcai Em cima do Lose e da Notícia Vão, Vão!